Bom dia, bom dia, Maurício Web, Maceió Web X, mostrando pra vocês agora, nessa manhã de segunda-feira, o tempo e o trânsito na capital alagoana. 25 graus em Maceió, trânsito intenso, sentido centro, na avenida Fernandes Lima. Esse vídeo tem o oferecimento de laboratório Martins Pinto, porque saúde é essencial e para manter saudável, você conta com a equipe de profissionais altamente capacitados. No laboratório Martins Pinto, você faz exames completos de sangue, parasitológicos e de urina. No laboratório Martins Pinto, você encontra ele na rua Buarque de Macedo, centro de Maceió, 576, com os telefones 3202-7083 e 3202-7085. E você também encontra o laboratório Martins Pinto em Murici, na cidade de Murici, na avenida Presidente Getúlio Vargas. Ok, pessoal? Fica o recado aí. Precisou fazer exame, acordou cedo, não sabe onde vai. Dá uma chegadinha no laboratório Martins Pinto, que a equipe está lá te aguardando, ok? Tenham todos um bom dia e uma boa semana. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.